O que é isso? Um dos nossos mais valiosos alvos está na cidade. Precisamos que você os hackeie e instale um backdoor para nós. Sai do carro! O que é isso? Sua carruagem espera. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Polícia, qual é a sua emergência? Confie-me, é melhor você enviar... Vamos avançar com a busca CTOS, rastreando a procura de suspeito agora. A CIDADE NO BRASIL Todas as unidades, rastreamento completo. A localização do suspeito sendo distribuída. Toda a prop! Quem vai? Toda a prop! A CIDADE NO BRASIL Do que seja a prioridade que não há mais na sua direção. Toda a proposta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.